Acessórios 3 vias Acessórios 3 vias Acessórios 3 vias É um jogo de 6 pontos A torcida tem que fazer a parte dela Porque este é o jogo A ponte tem que vencer a partida Esse negócio de ficar um centroavante Tanto tempo sem marcar gols O que o Jair Pissern diria, hein, Tigrão? Normal, normal Normal, normal, normal Normal, normal, normal E o Cilinho, o que o Cilinho é para um centroavante Que está a 11 jogos sem fazer um gol? Volte a fazer gols Que você receberá em notas verdes Agora tem vôlei, medley na tela da Band O vôlei masculino do Medley Campinas Chegou a mais uma final Ao vencer fora de casa o vôlei futuro Por 3 sets a 1 Mesmo placar da primeira partida das semifinais A equipe espera agora O vencedor de Sese e São Bernardo Para saber quem enfrenta Na grande final do Campeonato Paulista de 2012 Na primeira partida O time do ABC levou a melhor É, tá aí Realmente vamos torcer, né Para o vôlei de Campinas Ainda a respeito dos times de Campinas A Ponte joga na quarta Me esqueci de dizer que o Guarani joga na sexta-feira Um clássico regional É que pega a equipe do Bragantino Wagner Benazzi Que já tem no currículo Equipes que ele salvou do rebaixamento Vide portuguesa Que estava virtualmente Rebaixada E aí ele conseguiu Evitar o rebaixamento Um jogo impressionante Lá nos Aflitos Jogou, não, na Ilha do Retiro Contra o Esporte Contra o Esporte na Ilha do Retiro E também este ano Com o Botafogo em Ribeirão Preto Salvou o time de Ribeirão Preto Na última rodada contra o Guarani Contra o Clebinho Esse Clebinho que está aí no Guarani Marcou um gol no último minuto E salvou o time do Botafogo Então veja só a situação do Guarani Vai enfrentar este Bragantino Aqui no estádio Brinco de Ouro Que tem o Wagner Benazzi Que é uma espécie de mago Um bruxo Que salva os times do rebaixamento E diz que vai salvar o Bragantino Eu já falei que o Bragantino não vai cair E falei faz tempo Não falei agora que está ganhando Uma meia dúzia de jogos Mas sexta-feira é um jogo pesado Mas o Bragantino na minha opinião Não cai não E com os últimos nove pontos Disputados pelo Bragantino O Benazzi ganhou seis E só perdeu para o Goiás E jogando bem de um a zero Jogou com o Goiás Que então é um que ele não ganhou Foi um a zero Mas foi um perereco para o Goiás segurar Foi uma correria Foi um gol contra E o Guarani Foi um gol contra Aliás ele tirou o preto Do time Porque estava com o cartão amarelo Colocou um outro jogador Que me foge agora o nome E esse jogador que ele colocou Foi expulso Entrou dando pontapé Até na sombra E complicou Sobre maneira Um dos jogos que o Benazzi Ganhou agora Nessa sequência de três Foi do Atlético Paranaense Que ainda quer subir Só para você ter uma ideia E o Guarani Que não se dê ao luxo De jogar só o que jogou Na última sexta-feira Pois é Foi o Moisés Que entrou no lugar do preto E foi expulso Não ganha o jogo do Bragantino Eu considero teoricamente O Guarani favorito Para ganhar o jogo Mas não com esse futebol Que ele vem jogando Olha nós estamos Encerrando o programa de hoje Lembrando que amanhã Não teremos programa Amanhã nós teremos aqui Uma transmissão Do campeonato de futebol feminino Sub-17 E amanhã teremos Coreia Coreia do Sul Coreia do Sul E Alemanha É o jogo que está marcado Para amanhã No horário desse programa Na quarta-feira Estaremos de volta Meio dia e meia Com o jogo aberto regional Tchau DJ Chico E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?